O Sansão Brasileiro, opa! Vai garoto, cadê você? 1, 2, 3, vai! Vai, volta pra gerar, volta pra regaça! Vai, 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 volta pra gerar! É o Sansão Brasileiro, o homem segurando as motos, é o homem segurando as motos, aqui no Parque do Esquejo! Alô galera, cadê a Salma? Oi, gente, boa noite! Tchau galera e até amanhã, se Deus quiser! Que Deus acompanhe a todos, boa, boa noite e até amanhã! Amanhã tem a mulher degolada viva! E aí foi o rapaz que segurou as motos, menino, olha o peixinho de força, olha pra ir furar o que quiser aí! Tchau gente, e até amanhã, se Deus quiser, com o nosso espetáculo! Galerinha, aqui atrás temos a saída de emergência, temos a saída lá da frente, a central, e temos as emergências aqui ao lado! A todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser! Tchau!